Coordenador de Gabinete e Segurança do Parlamento Nacional, Alex da Costa Samurajatete, mas que a situação em passe político nilaram. Sirana Fatim mantém segurança e recinto o Parlamento Nacional. Não mostra o presidente do Parlamento Nacional, inclui o vice-presidente Nangroa. Alex informa a Polícia Nacional Timor-Leste firme no dar segurança ao Estado, firme qualquer tempo. Tamba missão, o se polícia, a lei no ordem. O que é o segurança desde o luto, é que não há mudança. Eu mantenho o número de segurança do Parlamento Nacional. Tanto o presidente, tanto o destaque do Parlamento Nacional, eu mantenho o número de segurança do Parlamento Nacional. Porque situação, isso é situação, é como se o Parlamento Nacional. Mas se inscreva no parlamento, especialmente do Parlamento Nacional, segurança é o dia que o número é aumenta. Porque o serviço é também, nós protesto, o CSP, o que é que é que se inscreva, o que é que é que é o presidente, o que é que é o vice-presidente, o que é que o policial é que é que é que é o Parlamento Nacional. Horas no membro de SPNB destacado e a Parlamento Nacional, Ramuto Croanulo. Celestina Teles, Lamberto da Silva, Dímen.